Pantão Tirador da Zuma de Boa número 110 Vamos logo que eu quero comer pastéis No encerramento das nossas gravações quinzenais Louco para comer, né, Sombrão? Nós estamos com fome, não estamos? O estômago está roncando, Márcio A janta já está pronta E a gente vai terminar este PTD para jantar Então, sem pressa Fala a sessão, beijinho da noite de hoje, Sombrão Vamos mandar um salve para a Juliana da Silva E todos os irmãos da Casa Ilê Alaqueto Jagum Lafá Assé De Joinville, Santa Catarina Oi, Juliana E todo mundo da sua casa aí Aí, pessoal de Joinville, Santa Catarina Grande abraço do Mani Boa Assé do Mani Boa E que eu xalá abençoe a vocês E olha, Márcio Tem gente nova no pedaço juntando forças Temos que mandar um salve para a Tatiana Jardim E ela criou a página Umbandista Sincera no Facebook Que é mais uma na luta pela desmistificação da nossa Umbanda Basta o pessoal entrar no Face e digitar lá em cima Umbandista Sincera E curtir a página, né Márcio Oh, irmão Tatiana Obrigado, gente É presente ouvir isso daí Isso aí só com música para os meus ouvidos Mais gente engrossando o coro das pessoas que querem mostrar a Umbanda de luz, de glória, de milagre, de elevação que nós vivemos Quebrando esses paradigmas, esses mitos e essas lendas urbanas que cercam a nossa religião Parabéns, irmã Tatiana Sabe o que eu quero? Quero só mandar para você um grande abraço no Mani Boa Assé do Mani Boa Que o xalá abençoe você e o seu trabalho E vamos trabalhar, sombrão Vamos, que é três perguntas para bater um pratão Manda Márcio, posso acender uma vela com a chama de outra Já acesa e firmada por outra pessoa? Não A resposta é não Firmada por outra pessoa? Não Energias diferentes, entidades diferentes Nossa, vocês podem até ser de linhas diferentes espirituais Agora, se você acendeu uma vela para o anjo de guarda e quiser acender a vela das outras entidades no anjo de guarda Perfeito Se acendeu para o xalá, quiser acender para todas as velas de o xalá Também perfeito Agora, se você acendeu para o Ogum ou para Xangô Você não vai ficar acendendo vela de Obaloaê na vela de Xangô Vela de Nanã na vela de Xangô Cosme de Namião na vela de Xangô Então acho que tem que ter só alguns cuidadinhos Isso é uma coisa muito minha, tá gente? Mas assim, conheço muita gente que usa pavio Aquela vela que quebrou, quebra no meio, acende aquela vela e com aquela vela ela vai acendendo as outras velas que ela vai firmar Mas não, você não deve colher a chama da sua vela na vela firmada por outra pessoa Isso não tem cabimento Eu também acho que não deve Também acho que não deve Então vamos lá, dois conta um, tá irmão? Então não vai ter nem briga Vai lá sombrão, pergunta número dois Todas as noites quando vou dormir Olha irmão, tem duas explicações Do jeito que você tá falando, pra mim Me parece que você é uma pessoa que faz desdobramento espiritual involuntário Você não tem consciência daquilo que você tá fazendo E essa coisa de você, na hora que você tá retornando ao corpo Às vezes você já tá com aquela sensação de que você não tá no corpo Ou quando tá no corpo, o corpo tá grande demais Ou que você não consegue se mexer Porque muita coisa ainda não se encaixou perfeitamente Assista o nosso vídeo desdobramento espiritual Que lá a gente conta algumas histórias Vê se você se encaixa nela A segunda alternativa pra sua resposta Seria uma obsessão nível hard Uma coisa muito forte no seu quarto Que tá tentando te sufocar durante a noite Mas do jeito que você relatou Eu não acredito nisso Eu acredito mais na primeira alternativa Procura o nosso vídeo E vê se ele pode trazer algum esclarecimento pra sua vida Se não der, pergunta de novo E eu respondo melhor pra você Ok? Sombra, pergunta número 3 Posso trabalhar somente com a linha dos pretos velhos E receber os exus somente para limpeza? No meu terreiro, por eu não trabalhar com a esquerda Me olho meio atravessado Pois a casa é estritamente esquerda Mas me sinto feliz por estar somente com meus pretos velhos Olha irmão Eu até dei essa pausa dramática mesmo Mas eu queria falar pra você Por que você não trabalha com a esquerda? É uma coisa sua isso, tá? É uma coisa que tá dentro de você Eu não sei por que Mas eu tenho os meus exus e a minha pomba gira Com os meus melhores amigos do plano espiritual Que tão comigo pra o que der e pro que vier Eu não tenho vergonha Eu não tenho medo E confio plenamente na luz E no discernimento de meus exus e da minha pomba gira Eu acho estranho esse negócio de você não querer trabalhar com o exu O porquê disso É isso que ficou muito estranho Eu acho que exu só limpar O exu tá fazendo um trabalho importante Que tem coisa que só exu vai conseguir limpar em você Eu sei que o caboclo preto velho faz tudo que o exu faz Mas eu quero deixar claro que exu também faz tudo que caboclo preto velho também faz Eu sou contra haver desequilíbrios Nem pro exu e nem pra linha da direita Eu acho que tem que ter o equilíbrio entre a direita e a esquerda Esse é o desejado Então se a direita trabalha e a esquerda trabalha Se a direita só dá passagem e descarrega A esquerda só dá passagem e descarrega É uma coisa que eu acho que você deveria ver consigo mesmo E reavaliar esses pontos E qualquer coisa Coloca uma outra pergunta pra mim, irmão Mas eu acho que exu tem que trabalhar sim Para o bem do médium Para o bem da umbanda E o bem da assistência Inclusive o bem do seu próprio terreiro que você frequenta Essa é a minha singela opinião Eu não sou o dono da verdade Tá bom? Qualquer coisa manda outra pergunta que não responde pra você E brother, eu vou perguntar pra você Quinta-feira você vai fazer o que, velhão? Vai assistir o The Voice Brasil? Não, você não vai The Voice é só de noite Você vai assistir o novo PTD do Mãe Boa Que sai na quinta-feira PTD de terça e de quinta Eu e Sombra respondendo as perguntas Que meu povo tem tanta dificuldade em responder É quinta-feira o novo PTD Até lá Mãe Boa